e voltou de volta as origens aí garoto não sei ainda não é boa assim é é fraca bom ela em casa ou é boa tá tomando linha viu não mostrou a cara ainda né é boa mesmo tô falando aí ó tomando linha mais cinquenta agora que eu peguei uma boazinha olha aí cara oi cara ó boa mesmo cara pra cima e deixar ela cansar bem eu passo o dia aqui tá passo o dia que eu queria tirar uma foto nós dois com uma boa casa de perde perde bobe aí galera foi deixar ela cansar foi brincar que deixa no livro aqui que dá né não é estrutura não precisa que nem vocês falam vocês arrastam é seja raça traíra vocês tiram aqui era É, aqui dá pra brincar, tudo de boa. Ele tá se gavando porque ele tá tirando a trilha d'água. Eu já gravei um vídeo, esse é o segundo vídeo da pescaria. Começamos com a minha perdida e com a traíra dele. Bravo. Beleza? Vamos lá. Bom dia. Você não faz uma foto igual ao Klaus. Não, faz assim. Traíra na linha. Klaus. Klaus Pedrinho. Falou. Aí, gurizada. Vai pular, vai pular, vai pular. Vai, garota. Na soft é sucesso. Aí, vem, mostra a cara. Aí, ó. Deixa ela cansar. Vamos ver se não vai... Toma a linha. Toma a linha. O Jonathan venceu mais uma vez. Tirou com o olho. Olha aí, ó. Bom demais, galera. Fala, moçada. Bom dia. Estamos aí iniciando mais uma pescaria. Olha só que lugar que nós estamos. Ei, Rio Grande do Sul, velho, Bagé. Fronteira. Estamos atrás das traíras. Já pegamos algumas. Vocês já viram o vídeo aí. E agora... Vamos vir num pontinho de superfície aqui. Ver se a gente pega umas bonitas aí na pancata. Beleza? Acompanha aí. Se inscreva, né, cara. Dá uma ajuda pro canal aí. Não custa nada se você tá assistindo aí. Dá um likezinho. Se inscreve. Pra gente chegar mais longe. Beleza? Vamos lá, então. Valeu! Vamos mostrar na carretilha Shotokan, uma linha 023, para 17 libras e uma isca Sarasara 100. Vamos ver. Olha aí. Quase. Agora foi. Agora foi de vez. Olha, o cheiro começou a ir lá, cara. Tive que vir. Cheirinho de brasa. Vamos se abrigar que tá... Tá quente. Tá quente, viu? Paradinha pro almoço. Uma ração de que vai lá. Bem tranquilo lá no meio. Aí, ó. Tá bom, hein? Umasinha. Isso, pega de novo. Aí, ó. Tive vontade de comer um pãozinho. Agora eu vou contar. Posso contar? Pode. Bagé, Rio Grande do Sul. A única cidade que, oito da manhã, não tem nenhuma padaria aberta no centro. Só abre dos bairros, o pessoal que trabalha, né? Aí abre às sete, seis e meia. Nós rodamos o centro inteiro de Bagé. Era quinze pras oito da manhã, as padarias. Fechada. Três ou quatro. Fechada com um cadeado, com um grade. Qual é a pessoa que compra pão depois das oito da manhã? Prefeito de Bagé. Bota uma lei aí, vereador. Cria uma lei que tem que abrir às seis e meia. O que é isso? Tá doido. Tá doido. É, cháter é cháter, filho. Pega demais. Pode gostar tanto disso aqui, ó. Vibração. Vai. Ai, sua louca. Então vai sozinha. Quer dar uma de independente? Então vai. Vai embora. Uhul. Tudo filhoteira. Tudo pequenininha. Não, tem, mas tem bastante filhoteira. Mais uma. Uma. Vai. 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 Vamos embora. Vai. Vai, ó. e eu vou lá debaixo lá vão é e lá vai ter as Munaias e aqui deve ter muitas ficar batendo aqui vai ser uma atrás da outra